Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje a gente vai conferir todas as novidades da semana Dessa vez a semana tá boa hein galera, tá muito boa mesmo, acompanha aí pra vocês verem tudo hein, tem bastante coisa Mas lembrando, deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo Hoje é o dia principal do evento GenFF, vamos conferir aqui o que chegou Já peguei a mochila tá, então faça login, pega a mochila hoje, é só hoje hein galera Pra você pegar a mochila, ah não, vai durar até o dia 11, então ainda tem um tempinho Aí tem o Royale de Cristal galera, era um Royale mesmo, não é torre de tokens, eles escolheram deixar em Royale Aí você pega, pode pegar aqui o emote distribuindo cards ou o token do BTS Depois tem algumas outras coisinhas aqui pra você pegar mais também E o token que é o principal, que é a moeda roxa, você vem aqui em trocar Aqui embaixo na moeda roxa você com 30 pega o emote Com 45 pega o token e o outro também, a mesma coisa Caso você não consiga pegar dentro do Royale né Recarga Euforia Dionisíaca, consegui falar dessa vez 500 diamantes você pega essa parede de gel aqui, bem top E a farra da Gen FF que você vai jogar 10 partidas em qualquer modo pra pegar a prancha reflexões da baleia E a 52 eu acho que é o nome, é isso mesmo Além do modo gladiadores com bônus, tem 3 tipos de bônus, o ataque, defesa e o geral Aquele modo que eu falei pra vocês, o buff e o duff né Eu acho que é no gladiadores mesmo, só que ele tá modificado tá Então jogue 5 partidas, 10 e 15 pra você testar Tentei ser bem breve no começo pra gente já começar o calendário Então vamos lá galera, a partir de segunda-feira, dia 11 de abril Vai ser os eventos de Páscoa, o final da LBFF Já avisando vocês, tem arma evolutiva, tem bastante coisa hein Aqui nessa semana e itens grátis, principalmente vocês vão gostar eu acho hein Então vamos começar nas missões diárias da LBFF Use qualquer emote uma vez, ganhe o token faca Procure um airdrop em qualquer modo, 2 token faca Reviva o companheiro de equipe uma vez em qualquer modo, 2 token de faca Jogue 30 minutos em qualquer modo, mais 2 tokens Jogue com o amigo 2 vezes em qualquer modo, 3 tokens Elimine o inimigo com granada em qualquer modo, 3 tokens E mais um buia em qualquer modo, mais 3 tokens também tá E aí tem a troca tá, nas principais recompensas tem Com 20 token faca você pega a calça do Elite Mundial 2021 Que é aquela skin feminina que a gente ganhou no Mundial do ano passado tá Mais 25 token faca, Elite Mundial 2021 a blusa tá E tipo o boné, tudo o resto da skin eles não colocaram que vai tá na troca Mas provavelmente vai tá sim né, eles não vão dar só a blusa e a calça pra trocar acredito né Mas vai ter também 15 token faca você pega a VSS El Huracan 15 token faca você pega a AC80 Chamas Ferozes E 12 tokens faca você pega a G18 Cybermano Essa G18 Cybermano é nova e eu acho que a AC80 não veio também pra gente ainda Então é nova também pra gente trocar E aí nesse mesmo dia vai chegar a Loja do Desejo Adivinha o que vai tá lá dentro É, vai tá lá dentro o conjunto Ciborgue Azul Além disso a Gola Alta Branca Que eu tava comentando com vocês nos últimos dias Infelizmente de graça não É o que a gente já esperava mesmo Porque vocês já sabem né Gola Alta Preta já era bem hypada Então eles querem vender também a Gola Alta Branca Porque provavelmente eles imaginam que vai vender bastante Possivelmente vende sim né Eu gosto da Gola Alta Preta Talvez a Gola Alta Branca vai ser legal Mas eu acho que eu não compraria num evento somente esse item né Mas enfim, comenta o que você acha Aí 12 de abril vai chegar o evento de login da LBFF Faça login e ganhe um ticket de ouro Ai não acredito galera que eles fizeram isso É, vai ser isso mesmo Em terça-feira é isso Além de chegar o evento de recarga da incubadora galera Vai chegar uma nova incubadora Mas vamos falar a recarga primeiro Um diamante vai chegar o projeto Armas da Legião 500 diamantes você pega o Olho de Gato Mais a Pedra da Evolução 800 diamantes Outro toque em Olho de Gato Mais 3 pacotes Melancia E a incubadora é da Parafal Lembrando a vocês tá Tem a Parafal Mega Vulcão A Parafal Super Elétrico A Parafal Hiper Chamas E a Parafal Ultra Folha Tá, depois eu falo os valores de cada uma pra vocês tá Qual que é a mais barata Qual que é a mais cara A mais cara a gente já sabe qual que é Né, essa É, eu esqueci o nome Acho que é Super Mega Vulcão Né, alguma coisa assim Então, possivelmente a Mega Vulcão É a principal Dessa incubadora E aí a gente vai agora pro dia É, na quinta-feira já galera Já vamos pular pra quinta-feira Que vai ser dia 14 de abril, tá? Vai chegar o que? O bônus de 110% Ó, falei pra vocês que o bônus de 110% Ia chegar antes do dia em FF acabar Ele vai chegar um dia antes do dia em FF acabar Então dá tempo de você recarregar Pra pegar o token do cristal BTS Caso você queira pegar ainda Ou dos eventos que vai chegar na semana que vem Então, aguarda ainda que o 110 vai chegar Mas continuando aqui Vamos ter mais novidades ainda No mesmo dia vai chegar Uma nova caixa na loja O preço dela vai ser 30 diamantes Com as principais recompensas Vai ser o conjunto coelho delinquente O conjunto coelha arruaceira O coelho quadrado Que é uma máscara A mochila coelho brabo E a MP40 coelho maluco, tá? São todas coisas de Páscoa Itens de Páscoa que já vieram Eu acho que foi ano passado Ano retrasado, eu acho Foi ano retrasado aí em 2020 E aí vai estar disponível em caixa Talvez tenha até mais coisa lá dentro dessa caixa Também das Páscoas passadas Aí dia 16 de abril Que é no sábado já, galera Vai chegar o evento de login da LBFF Faça login e ganhe a mochila Druida das Flores Essa mochila é nova, tá? E aí vai ter o evento desafio parte 1 da LBFF Jogue por 150 minutos Pra pegar a Granada Cybermano nova também Além de chegar o evento de recarga da evolução Que vai ser da nova MP5 evolutiva, tá? 1 diamante você vai pegar o Spolio Fascínio Dourado 300 diamantes e a Prancha Fascínio Dourado 500 diamantes, pacote de token Fascínio Dourado Azul Que é uma caixa, tá? Que é, acho que se eu não me engano vai ser a caixa Com os tokens dessa MP5 evolutiva E é claro, no mesmo dia vai chegar a MP5 evolutiva É claro, Fascínio Dourado Essa MP5 tá muito bonita, hein? Digamos que uma MP5 Angelical, né? Porque ela tem asas e tal Os itens tá bem legais E esse Escolha Royale além de ter MP5 vai ter também Ou paraquedas Fascínio Então é isso que vai ter lá dentro desse Escolha Royale Eu mostro com mais detalhes nos próximos vídeos pra vocês MP5, o emote e tal Né? Não deu tempo de mostrar Não vai dar tempo de mostrar nesse vídeo Senão ele vai ficar muito longo aqui Mas vamos continuar Dia 17 de abril vai chegar o evento de login PCV Que é domingo, tá? Dia 17 Olha, novidades no dia 17 Que vai ser bem interessante, ó Premiação PCV1 É... Faça login e escolha para ganhar Você pode escolher 10 tickets de arma 10 tickets do Diamante Royale Mais 10 tickets da Incubadora Os 3 Então você ganha 30 tickets escolhendo, galera Muito bom Aí vai ter... Aí você pode escolher também Ou o cartão de mudança de nome De graça, tá, galera? Você pode escolher o cartão de mudança de nome Pra você trocar o seu nome Ou a terceira opção que vai ser 10 cartão da oficina de criação Mais o conjunto Capa de los Muertos Que que eu falei pra vocês há uma semana atrás Eu acho, uma ou duas Que esse conjunto voltaria agora Nesse... É... No final da LBFF Agora Só que eu falei que ele poderia estar Nas recompensas de... É... De metas, né? Não tenho certeza se esse login vai ser Depois da LBFF acabar e tipo Ter metas Olha, torçam aí pra não ter metas, galera É sério Porque pode ser que tenha Mas eu... Ó, eles não colocaram no calendário Seria uma mentira aí É... Eu não sei o que significa esse PCV Mas eu acho que não significa metas, né? Então eu acho que é só fazendo login mesmo E vai ter a premiação PCV2 também, galera Faça login, escolha entre... Tem várias paredes de gel aí Tem a parede de gel catástrofes A grande muralha É... Granada Assombração A dragão dourado E também a parede de gel nova Mina de ouro Que há algum tempo atrás Eu também falei pra vocês Que ela seria gratuita pra gente Só que eu falei que seria tipo Um possível recompensa pro... CS ranqueado, né? Já que é dourado Mas foi de graça, né? O que importa é que vai ser de graça Pra gente também Tá aí na tela pra vocês verem Qual que é essa parede de gel Mostrei há muito tempo pra vocês Ela tá no jogo há muito tempo, galera Eu acho que nenhum servidor trouxe ainda E aí o Brasil vai ser o primeiro Trazendo de graça E com a informação aqui Essas informações são preliminares E podem ser alteradas a qualquer momento Sem aviso prévio, né? Então eles avisam Que eles vão mudar alguma coisa Se for preciso, digamos assim, né? Então torçam aí pra não ser metas, tá? E foram essas as novidades Comenta o que vocês acharam Das novidades dessa semana Eu achei top demais, hein? E se você gostou, deixa seu like Se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau